100,5 FM O Dia São Gonçalo Tô chegando no pagode E todo mundo está ouvindo A rádio número um do Brasil Que é firme o dia Estamos curtindo Esse verso de improviso Vou mandando a letra O Sérgio não me engana Estamos na roda de samba Versando e aqui tem dois Ricardo Gama Olha, tem Ricardo Gama Também o parceiro Cabeção Olha que eu deixo um abraço Pra também da galera do Revelação Vamos na roça, é Muita bonita cidade Vamos na roça, é Muita bonita cidade Vamos na roça, é Muita bonita cidade FM O Dia A Rádio da Alegria Esse verso de improviso Tô cantando pra dona Fia Chegando nesse samba Estou chegando devagar Mas a FM O Dia É a rádio em primeiro lugar Boa Henrique Todo da nossa Olha, agora Vou lá Eender Muita bonita cidade Vamo jogar Nossa ever data Boa Henrique Todo da nossa Vamos lá! Caramba, compadre, um verso eu não pude escutar Vou cantar o meu pagode Da rádio que é em primeiro Olha, agora eu vim de short Vim de short pra vocês Olha, tem grupo Pichote Junto com vocês Escuta meu parceiro Não escute os boatos Tá cheio de bebê pra vocês comprarem Com goste, sorriso E o liga nos fatos Eu fui pra Rosanha Nunca morei da cidade Vamos lá na Bahia Nossa medalha É sua medalha O aluno da roça ganha, o aluno da roça ganha, pra morrer na cidade, contra o jornal da manhã, então passa a ver pra lutar. O Sérgio Júnior tá chegando, tá chegando pra versar, vê se acerta esse verso, não vai que somir, e o Nica vão parar a gente de tocar. Se parar a gente de tocar, cuidado eu não sou bamba, junto com o Bombaixo e com o Bic Novo, humildemente vou cantando meu sangue. A tala desde cedo, meu Deus do céu, minha voz sumiu, vai ter todos os grupos de pagode, também vai ter a Furacão 2001. Vai ter a Furacão 2001, compadre, tem o Ricardo Gama chegando de moto, todo mundo hoje aqui tá bonitinho, só porque daqui a pouco tem que tirar foto. Ela é diferente, ela é engraçada, é inteligente, também é bem humorada. Ela é diferente, ela é engraçada, é inteligente, também é engraçada. Ela é diferente, ela é engraçada, é inteligente, também é engraçada. Agora quando ela chega toda e tu se...